Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Fala sobre a rojanha, gente. Essa aranha aqui ela pula igual macaca, parece... Parece que é os miquinhos. É, eu vi um macaco pulando na minha casa. Ai, eu quero isso. É meu. É meu. Olha ele lá. Olha ele lá. Deixa eu quebrar aí.